Central do Brasil Um filho em busca do pai Uma mulher à procura de um filho Um filme à procura de um país Cansansão, Bahia Carangola, Minas Gerais Natal, Rio Grande do Norte Mimoso, Pernambuco Com Fernanda Montenegro De onde que você tirou dinheiro para comprar isso? Marília Pera E apresentando Vinícius de Oliveira Não, não rasga essa não Uma criança querendo conhecer o pai Josué Central do Brasil Uma história em busca de uma emoção esquecida Me espera Eu também estou voltando para casa Ele vai voltar Vai voltar nunca Um dia ele volta Central do Brasil Uma criança querendo conhecer o pai Me enfrenta você Minha 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 Obrigado.